Comunidade em Macassainain para o projeto de Handiak Saudidia em BUNJ, o revision realizado em Timor-Leste. Linha Hirakne, o operacional de Handiak Saudidia, o revision Timor-Leste, em Belino Pereira, foi realizado sobre muito reflexão cada fulantolo, que se julho e setembro de 2019, o projeto de Handiak Saudidia com o Equipa Promoção Saudia Familiar, PSF e Asalão, o revision município de Leu Quintana. Um Belino Pereira até tem que ter realizado o objetivo de identificar desafio no Equipa que o revisione a sua durante o ano e a base. Eu sempre quero reflexão cada fulantolo. O objetivo é que primeiro, eu aprecio a minha equipe, eu aprecio que o serviço durante o ano, que atingi mentes do seu pai, onde as uma equipe que temos muito de atingir o seu pai. E se o objetivo é a minha equipe, eu aprecio a minha equipe, o que eu aprecio a minha equipe, eu aprecio a minha equipe que há uma equipe que afiliou. E eu, comendo a discussão, eu aprecio sempre, eu aprecio a minha equipe que tira muito a minha equipe, eu aprecio a minha equipe que há algum outro. Também, eu quero ter um palco de partilhar, que eu aprecio agora, que eu aprecio a minha equipe que há reflexão. Porque as dificuldades, durante a semana, no a semana, ou menos, no a semana, o próximo ano, o companheiro ou o companheiro, o companheiro no ano, o dia, o dia e 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 o dia... Também, o desafio de nós é muito mais que a comunidade e a parceria é que nós não temos que fazer qualquer projeto que nós implementamos. Também, isso é muito importante que nós implementamos. Nós temos o projeto de saúde de saúde que está sendo realizado na área de município de Alhau. O que é o projeto de saúde? Então, nós começamos a fazer um número de malnutrições que nós vamos fazer. Nós vamos implementar as actividades que nós vamos implementar. Nós vamos promover a produção de produtos locais que nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Então, nós vamos fazer um número de malnutrições que nós vamos fazer. Com o número de malnutrições que nós vamos fazer. Legenda Adriana Zanotto